Olha aqui, vai lá mami. Olha pra cá, Rafa. Legal, Rafa. Legal, Thomas. Olha tudo em miniatura. Olha, o carrinho azul vai ganhar do vermelho. Olha aqui, Rafa. Rafa, olha pra mãe. Vamos ver os outros? Nossa, que legal, né? Legal. Tá falando aqui que trabalharam dois anos pra montar. Olha, Rafa, esse aqui do foguete. Olha, da NASA. Esse aí vai lá pra lua. É um foguete que vai lá pros Estados Unidos. Vai lá pra lua? Não. Oh, David. Tem a bandeira dos Estados Unidos. O que eu estou olhando, David? Papai. Sim, sim, sim. Bem-vindo, não vem embora. Pode ser. Irado, Rafa. Irado, Rafa. Irado, Rafa. Vira aqui, Rafa. Olha pra mãe, Rafa. Rafa, vem aqui, ó. Tirar uma foto. Vai lá, que eu vou tirar uma foto de você com ele. Vai lá, vocês voltam. Tchau.